Olha, a troca de tiros termina com dois bandidos mortos, eles assaltavam motoristas de aplicativos. Deixa eu conversar agora com o Major Otávio do Prado Neto, porque ele tem as informações. Oi, meu querido, tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite. Tudo bem, né? Como é que foi que aconteceu isso aí, que vocês chegaram aos criminosos? É, aconteceu foi o seguinte, esses bandidos, né, teriam roubado um veículo aqui na... fizeram a chamada do Uber e assim que chegaram, assim que o Uber chegou, eles entraram no veículo e já anunciaram o assalto. Eles saíram com o rumo ali para a Silvânia e quando passaram por Senador Canedo, estavam numa estrada de chão, quando uma equipe nossa do tático, em patrulhamento ordinário mesmo, viu uma atitude suspeita dos indivíduos e foi realizar a abordagem. No que eles tentaram abordar, esse veículo, seus ocupantes, dois deles tentaram reagir e dispararam contra a equipe. A equipe então reagiu e atingiu os dois aí que estavam portando 2,38. A gente tem mais ou menos a dimensão dos crimes cometidos por eles, Major? Eu digo o número de vítimas. Não, a gente não tem ainda porque eles não estavam com nenhum tipo de documento e ainda não foram identificados. Agora a gente está esperando a Polícia Civil dar continuidade nas investigações e poder nos informar aí, né, se já era recorrente, qual é o destino aí que vai dar às investigações. E o modo operante desses criminosos? Então a gente não tem ainda porque a gente não conseguiu nem identificá-los ainda. Eles estavam sem documentos. Eu digo em relação à vítima, porque a partir do momento que nós temos eles, a gente já sabe que eles são ladrões, né, ali de motoristas de aplicativo. Eles eram agressivos com essas vítimas? Sim, sim, eram agressivos. O que aconteceu foi, eles chamavam o Uber, né, como se fossem clientes, e assim que o Uber chegava, eles entravam no carro e já anunciavam um assalto com essas armas de fogo, bastante agressivos e a vítima, então, temendo por sua morte, né, colaborava com aqueles autores, mas provavelmente, se a vítima não tivesse feito, não tivesse colaborado, era capaz até de ocorrer um latrocínio, né. Graças a Deus, a Polícia Militar conseguiu dar um recado, a Polícia de Senado Canedo, e a gente conseguiu devolver esse veículo aí para a vítima que saiu sem salvo. Amigo, aparentemente jovens ou mais velhos, os criminosos? Desculpa a gente falar sobre isso, é porque, infelizmente, está cada vez mais jovem o pessoal, agindo em qualquer tipo de crime, seja no tráfico de drogas, no roubo de carros, a pessoas. Sim, aparentemente são mais jovens, aparentam ter abaixo de 30 anos de idade, a gente ainda está esperando a identificação, mas aparentemente abaixo dos 30 anos. Major, muito obrigada pela sua entrevista, viu, eu fico triste em saber que a bandidagem vai para um caminho e não tem volta. No caso deles, nem o arrependimento os trariam de volta, porque eles tomaram a pior atitude possível, que é agir contra a Polícia Militar que está preparada. Obrigada, Deus abençoe o senhor e o colega do senhor também que está acompanhando o senhor aqui, tá bom? Amém, obrigado, boa noite. Boa noite, meu querido, boa noite. Boa noite.